E aí Ana, está bem aí Ana? Ana? Tô bem, tô bem. Ai, tá doendo. Ana, eu vou entrar, tá? Ana, tá cagando. Ana cagando. Ana cagando. Ana cagando. Ana cagando. Ana cagando. Ana cagando. Ana, pra que tu quer que eu peguei meu celular? Então, eu pedi pra uma prima minha mandar mensagem pra você, pra você perder esse seu cabaço. Não, Ana. Eu não quero perder o cabaço da bunda. Não me gusta. Não, mas não é o da bunda. Fica calmo. Ela tem plicton, não tem bucetom. Só que o grelha é grande. Engole teu? É o maior, né bebê? Ela não tem, né? Cobrão. Não, não tem, não. Ah, tá. Então eu quero. Foi pra ela te mandar mensagem às meia-noite e um. Meia-noite e um? Uhum. Mas a hora são 18h05, vai demorar. E a hora, Ana? Ela não vai responder a hora. Nem te mandou mensagem ainda, burro. Não, mas eu tenho ansiedade, Ana. Eu tenho ansiedade. Eu sou ansioso. Eita, tudo bem. Fica calmo. Fica calmo. Já já ela te manda mensagem aí, tá bom? Ela vai mandar foto do... 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 Primeiro ela manda foto do pé preto. Ai, me gusta. Me gusta mulheres de pé preto na cama. Você pode mandar mensagem, Ana, cá? Ela mandou a mensagem? Ela mandou? Oi, meu vermelhinho. Ai, esteve a casa. Ai, eu falei para ela que você gosta de ser chamada de vermelhinho. Sim, é. Estou mandando mensagem, cá. Eu gosto quando ela fala de me pingolão vermelhona. Vermelhona parecendo de cachorro, né? Ela está demorando para responder com a Ana. Eu vou falar a verdade para você. Ela tem um dedo só na mão. Ai, ela é Leandrinha, eu gosto. Sou prima da Ana. Prazeres. Ai, prazeres ter. Sou Joromelis. Ai, mandei a figurinha de macaco para ela. Será que ela gosta também? Pelo amor de Deus. Será que ela gosta também? Ela adora. Ela gosta desses negócios. Ai, estou apaixonado, Ana. Que nome é lindo. Ai, obrigado. Ai, ela gostou. Ai, ai. Manda foto de... A foto de... Agora estou nervoso, Ana. Nossa, eu estou sabendo nem escrever direito. Ele já pediu foto de agora. Quero ver se é verdade, né? Do jeito que ela é. Ela manda, hein? Ai, mas ela demora para digitar. Ela demora para digitar. Nossa senhora. Primeiro você. Ah, não. Olha... Olha... Eu quero... Primeiro você. Eu quero muito ver ela de pucarupa. É por isso que você não pega. É por isso que você não pega nem uma menina. Está vendo? Ai, não. Eu mando muitas fotos de macaco, Ana. Olha lá. Muito bonita. Para. Você percebeu que tudo ela coloca emoji? Primeiro você, emoji, por favor. Ai, não quero. Ela usa emoji. Ela é mulher. Mulher usa emoji, né? Primeiro você. Manda logo, piranha. Ela gosta de ser xingada. Mulher, eu aprendi conceito. Tem que pedir foto para... Poxa, eu queria ver esse corpinho. Delícia. Vai logo, Ludmilla. Olha... Eu sei os memes. Que safadinha. Eu sei os memes. É. Não me chama assim. Que eu gosto. Viu, safadinho? Ai, mandei a figurinha. Tá vendo? Diz para você que ela era cachorra. É mesmo. Vai atrás, viado. Não, para de mandar essas figurinhas. Por isso que você não pega ninguém. Não, elas gostam. Ela mandou... O que ela mandou? Se você leu a placa, manda foto pelada. Ai, manda a figurinha de novo. Calma, não fica nervoso. Eu tô nervoso. Olha o que ela falou aí. O que ela falou. Vou te mandar uma foto linda. Tá bom? Tá bom. Ai, como ela é bonita. Olha ela aí, ó. Ela é grila. Ela é grila. É, ela é igualzinha. Uhum. Ai, muita grila. Eu gosto da grila. Ela demora para enviar coisa, essa mulher. Manda logo. É porque ela deve estar tirando uma foto bonita, né? Calma, as mulheres são assim. Como eu sei, eu também não sei como são mulheres. Ai, ela mandou. Ela mandou foto. Ela mandou, ela mandou, ela mandou. Ai... Ai, ela... Ai... Ai... Você gostou. Sim. Nossa, você... É igualzinha, né? Tá meio diferente. Tá meio diferente, mas é bonita, né? Loira? Mas é linda. Uhum. Você quer namorar comigo? Ai, eu quero namorar. Tá um pouquinho diferente. Eu quero beijar na boca, Ana. Eu quero beijar na boca dela. Ela é muito bonita. Não a sua. A sua eu não quero não. Viu? Olha a foto dela. É porque eu pintei o cabelo ontem. Tá vendo? Você falando que ela é diferente. Tá vendo? Linda demais ela. Ela é muito linda. Ai, Ana. Eu nunca fiquei com uma loira. Uhum. Nem uma morena. Nem uma mulher mesmo. Ô, Romeu, eu vou mijar ali rapidinho, tá bom? Já volto. Tá bom, tá bom. Não é pra você apagar a mensagem. Sim, eu aceito. Ai, tá bom. Pode deixar. Pode deixar. Ai, que linda. Ai, que mulher bonita da minha vida. Ai, me liga mais tarde. Eu te amo. Eu também te amo. Ai, vamos cá. Quero cá. Eu te amo. Eu te amo. Vamos cá. Você vai me ligar. Já demora. Bicha demoreta. Ai, tô ficando de pingolim dorinho. Sim, meu lindo. Ai. Ai, vou mandar uma figurinha de macaco. Ai, começou. Ai, sou muito a seguir. Ai. Ai, tô ficando. Ai, meu Deus do céu. Ai, não foi no banheiro. Me faz um pics pra eu comprar comida japonesa. Ai, vou ver ela pelada. Ai. A minha perereca tá ardendo. Ixi. Eu tô abenamorando. Ai, tem que fazer o pics agora. Ai, tem que ver o pics para ela. Ai. Ai. Ai, eu tentei ser até conto, meu caro. Ana. A privada tá ruim, tá? Vai com calma. Eu quero foto agora. Liga pra eu. Ai. Obrigada, meu amor. Eu te amo muito. Me manda foto pelada. Ai, mas eu não depilei. Ai. Não tem problema. Não tem problema. Ela tá me ligando aqui, Ana. Ela tá me ligando. Vou atender. Vou atender. Ana. Por que tem um Indiana cá? Tem. Ana. Tava ficando de pingolindo. Nem por causa de um Indiana. Ei, Ana. Está bem aí, Ana? Ana. Tô bem, tô bem. Ai, tá doido. Ei, Ana. Eu vou entrar, tá? Não. Entra não. Entra não. Nossa, que é só esse, Ana? Tem um... Tá... Tá tendo rojão aí? É meu celular. Sai. Sai. Ei, Ana. Tá cagando aí, Ana. Ei, Ana. Tá cagando, Ana. Ana cagando. Ana cagando. Ana cagando. Ana cagando. Ana cagando. Ana cagando. Ei, Ana. Ei. Malfedorzão de merda, Ana. Malfedorzão de merda, Ana. Nossa senhora. Cadê o baigão? Tá com uma dor na barriga. Eu soltei uma bosta gigantesca aqui. Mas cadê papel? Não tem papel. E agora? Deixa eu ver o que que tem aqui. Ah. Ai, eu acho que vai ser isso aqui mesmo, hein? Vou pegar. Vai. Deixa eu ver. Ah, Ana já foi embora. Agora é o momento de mim usar o banheiro. Nossa senhora. Que cheiro de merda. Sinto até o gosto. Que horrível. Ei, Ana. Não descarga, não. Essa boteca. No. No. Que noio. Ei. 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 Tchau, tchau.